Você sabe o que é o Benefício de Prestação Continuada? O Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC ou LOAS, consiste no pagamento de até um salário mínimo destinado às pessoas com deficiência ou pessoas idosas acima de 65 anos, cuja renda familiar seja de até um quarto do salário mínimo per capita. Entende-se que a pessoa nessa situação não tem condições de prover o seu sustento nem tê-lo provido por sua família. Para avaliação dos requisitos, são levados em consideração os familiares que residem na mesma casa, como, por exemplo, pais, irmãos e filhos. É feita a soma da renda mensal de cada um e dividida pelo número de pessoas que vivem na mesma residência. Esse valor deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. O Benefício de Prestação Continuada pode ser requerido diretamente de forma administrativa junto ao INSS. Caso o pedido seja indeferido, é possível procurar a Defensoria Pública da União para verificar a viabilidade de entrar com uma ação judicial. Para mais informações, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência.